Glória a Deus, cumprimento dos irmãos com a par de Senhor, amém? Quero dizer que é um motivo de alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Você que está aí nos assistindo através do canal oficial Ebenezer, que você possa abrir a sua mente espiritual, a sua vida espiritual, abrir o seu ouvido espiritual para estar ouvindo algo da par do Senhor nesta noite. Não quero não ser muito extensivo, que o horário não espera. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 37. Que diz assim, Mateus 24, versículo 37 em diante. E assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Até que o dia em que Noé entrou na arca, glória a Deus, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade e por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estar na Tua presença para Te glorificarmos, para bem exaltarmos o Teu santo nome. E cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, que está, meu Deus, angustiado, que está triste, que está abatido, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, estar falando com esta pessoa. E essa pessoa que está distante, o Senhor possa, meu Deus, estar trazendo para a Tua casa, porque aqui é o lugar dela, em nome de Jesus. É bem interessante quanto Jesus fala acerca da simbologia, da característica que marcaram os dias de Noé, e Ele fala que assim, assim como foi o dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É, se nós observarmos bem, a maldade havia se multiplicado, era constantemente, né, o desígnio do coração do homem, a maldade. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então o ser humano, ele tinha se corrompido, e Deus olhou lá de cima e disse, essas pessoas estão se corrompendo a cada dia, a cada dia a maldade, né, havia entrado no coração. Então Deus diz para Noé, o fim de toda a carne é vindo, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que disfarei com a terra. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, vai falar acerca de isso aí, Jesus falando para Noé. Depois disso, Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo. Então Deus fala para Noé, porque Noé era um homem justo. Noé recebeu a ordenância do Senhor para estar fazendo a arca. O que é que nós estamos fazendo agora? Assim como Jesus falou, assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos simbolizar que todos nós, cristãos, pessoas que tem o temor de Deus, somos Noé. Noé estava num período de construção, a partir do momento que Deus ordena ele, diz Noé, faz a arca, constrói a arca. Então Noé estava no tempo da construção, Noé estava no tempo da construção, e ele estava construindo, ele estava construindo a arca, Noé estava fazendo a arca, mas isto durou um tempo para ele construir a arca. Assim é o dia de hoje também, nós também estamos construindo a arca, nós também estamos construindo a nossa arca espiritual, a nossa vida espiritual com Deus, nós também estamos pregando o Evangelho, nós também estamos alimentando da palavra, nós também estamos louvando e exaltando o nome do Senhor, mas primeiramente nós temos que estruturar a nossa arca espiritual. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Noé levou cerca de 130 anos para construir a arca. E Noé construía a arca, e diz a Bíblia Sagrada que ele construía a arca, e ele proclamava no meio do povo, dizendo, vai vir um dilúvio aí, vai vir uma chuva aí, vai vir um dilúvio que vai encher toda a terra. E as pessoas não davam ouvido as palavras de Noé, as pessoas não davam ouvido, aleluia, ao chamado de Noé, a pregação de Noé, muitos olhavam para Noé e disseram, este velho está ficando caduco, este homem está ficando doido, muitos andavam pela rua dizendo, você viu Noé por aí, Noé não, ele está lá na arca, construindo a arca, porque ele fala que vai vir um dilúvio aí, e vai destruir toda, aleluia, face da terra, vai destruir todos os seres humanos, vai encher a terra, este homem está ficando caduco, este homem está ficando pirado, este homem está ficando sem noção. assim, e como foi, no dia de Noé, assim será também a vinda do filho do homem? Noé estava pregando a palavra, estava anunciando a palavra, mas Noé, ele estava pregando e estava construindo a arca, e uma coisa que nós não devemos ficar desapercebidos, nós temos que pregar, aleluia, o evangelho, mas também nós temos que não tirar o foco da arca, que é a nossa vida espiritual com Deus, você que está, aleluia, no meio do evangelho, às vezes você está pregando, mas a sua arca parou de ser construída, então Noé pregava o evangelho, quando Deus dá essa ordenança para Noé construir a arca, ele começa a pregar o evangelho, e as pessoas não estavam dando ouvido a Noé, Diz a Bíblia Sagrada que o tempo de Noé era um tempo normal, casavam e davam-se em casamento, as pessoas viviam a sua vida normalmente, como é o dia de hoje, mas se nós observarmos bem, em Mateus capítulo 24, nós iremos ver Jesus falando uma cerca dos sinais da sua vida, nós iremos ver no versículo 4, que 24, versículo 7, o 8, vemos que Jesus irá falar sobre fome, fome, peste, quando nós olhamos para a TV, para os canais, para a internet, nós vemos notícias, de crianças desnutridas, esqueletas, barrigudas, olhos emulgaiados, morrendo de fome, em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que, tempos difíceis para a humanidade, iriam sobreviver, metade das pessoas, irão estar passando fome, metade das pessoas, da população, mundial, irá estar passando fome, e ainda no capítulo 24, Jesus irá falar acerca também, de terremotos, Jesus, ele nos deixa, um aviso, Jesus nos deixa um sinal, Jesus nos deixa, aleluia, não, para os crentes, não ficar desapercebidos, porque os crentes, não podem ficar desapercebidos, o crente tem que ficar focado, o crente tem que ficar ligado, o crente tem que estar na presença de Deus, dia por dia, e ligado nas suas profecias, na sua palavra, acorda crente, você que dorme entre os mortos, Deus usa os terremotos, para comunicar com os surdos espirituais, exemplo, no Sinai, em êxodo, durante a crucificação de Jesus, na ressurreição de Cristo, os constantes terremotos, são um aviso de Deus, que somos a última geração, ah pastor, eu não sabia, eu não sabia, ah eu, eu não tinha como, você não sabia, não tem como você chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu não escutei, pessoas irão correr, de um lado para o outro, o arrebatamento está chegando, assim como foi, na época de Noé, no período de Noé, estava construindo a arca, assim também, é o período agora, nós estamos construindo a arca, e nós estamos pregando o Evangelho, que Jesus está voltando, Jesus está vindo para buscar a tua igreja, ah pastor, porque esse mundo está virado, assim cabeça para baixo, é muitas coisas acontecendo, é guerra entre governos, é guerra entre família, é guerra entre pai, é guerra entre filho, é guerra entre mãe e filho, é guerra entre pai e filho, é guerra dentro de casa, é guerra fora de casa, é guerra, é calúnia, é defamação, é mentira, é pessoas com coração duro, pessoas com coração, que estão totalmente fora da presença de Deus, é porque Jesus está longe do coração dessa pessoa, ah pastor, eu conheço pessoas dentro da igreja, que quando ela está dentro da igreja, é a pessoa, ela faz um alvoroço, ela faz tudo, ela faz um alvoroço, faz uma confusão dentro da igreja, é porque não é crente, é o fim dos tempos, é amante de si mesmo, engana a si mesmo, pensa que é crente, então assim como foi na época de Noé, Jesus falando, assim também será, a vinda do filho do homem, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, então nós vemos terremotos, peste, fomes em todos os lugares, o noticiário tem corrido em várias partes do mundo, mas nós sabemos uma coisa, que Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a tua igreja, e aqueles que ficar desapercebido, irão ficar para trás, aqueles que ficaram com as suas vasilhas vazias, sem reservas, irão ficar para trás, Jesus deixou os sinais, da sua vida, mas Ele não falou, que dia, que hora que Ele viria, então é momento de nós ficarmos apercebidos, ficarmos preparados, ficarmos alicerçados, na presença de Deus, vemos rumores de guerras, vemos rumores de guerras, em todos os lugares, líderes disputando, presidente disputando com outros presidentes, e também ouvimos falar sobre a cerca, da nova ordem mundial, o anticristo, vamos muitas, em outras, muitas outras coisas, na nova ordem mundial, nova era, que vem sendo anunciado no mundo, onde eles querem levantar, um líder, mundial, mas Jesus sempre falou disso, ah pastor, Jesus sempre falou isso, acerca disso, que irá vir o anticristo, lá em Apocalipse, não vou estar entrando em detalhes, porque o horário não espera, mas eu só quero dizer uma coisa, o anticristo já está aí, e essa nova ordem mundial, é para, depois dessa nova ordem mundial, irá vir, o chip, para ser implantado nas pessoas, ah pastor, mas a Bíblia não falava acerca, não falou acerca, falou, está tudo na Bíblia, o chip, que vem sendo implantado nas pessoas, e será, na sua própria, e será a sua própria identidade, já tem lugares por aí, que pessoas já usam o chip, já compram, já comercializam, com eles, sem precisar de dinheiro, nem cartão, nem de identidade, basta, passar, um scanne nele, e pronto, e em Apocalipse, diz, e aquele que não recebeu, o sinal da besta, em sua mão, ou na testa, não poderá comprar, e nem vender, e aqueles que receberem, com certeza, serão propriedade, do anticristo, serão controlados, serão rastreados, e isso, foi escrito, há quase dois mil anos atrás, em Apocalipse, capítulo 13, versículo, 16 e 18, está aí, falando acerca, do chip, ah, não está na Bíblia, então Jesus fala, assim como foi na época de Noé, assim também será, a vinda do filho do homem, Noé estava construindo, a arca estava, mas Noé também estava pregando o Evangelho, Noé estava construindo a arca, mas Noé estava falando, vai vir um dilúvio, nós estamos pregando o Evangelho, e estamos falando, Jesus está voltando, nós estamos pregando o Evangelho, mas a Bíblia Sagrada está falando, vai vir aí um grande período difícil, e a igreja a qualquer momento, pode ser arrebatada, vai ser triste para aqueles que ficarem, guerras, fomes, terremotos, em vários lugares, peste, agravando nos últimos dias, como Jesus falou, algo fora do normal, como nunca houve, sendo que o mundo já está, do maligno, então meu irmão, o mundo já é do maligno, mas Jesus disse, que essas coisas, tudo iria acontecer, nós vemos nas manchetes de guerras, vemos, nós vemos nas manchetes, terremotos, vemos, guerras, vemos, em vários lugares, peste, fome, vemos, ah pastor, mas esse aí é o princípio das dores, é, e tempos difíceis virão, para aqueles que ficarem aqui, tempos difíceis virão, em 2 Timóteo capítulo 3, fala que os últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, avarentos, prejuçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados a orgulhosos, mais amigos dos deleitos, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, a justiça, está dominando, pois quem legaliza, é, isto, nessas características, é o diabo, pessoas sem amor, sem a perfeição, amantes de si mesmo, enganando a si mesmo, o que nós vemos? Pessoa soberba, blasfêmia, desobediente a pai e mãe, filho desobedecendo pai e mãe, é o que nós vimos, nos jornais, nas televisões, a mãe matar o próprio filho, esses dias, estava passando na televisão, a mãe matando, sufocou o filho, até matar ele, estrangulou o filho, um filho de quatro anos, de idade, uma mãe fazer isto, é porque nós estamos, no fim dos tempos, e Jesus está dizendo, eu estou voltando, prepara para encontrar, com o Senhor teu Deus, prepara a igreja, porque Jesus está voltando, e a qualquer momento, a igreja pode ser levada, e ai daqueles, que ficarem aqui, ai eu não sabia, não sabia, muitos bateram na arca de Noé, muitos que zombaram Noé, muitos que zombaram de Noé, queriam entrar na arca, batia na arca, mas não poderia, entrar mais, não pode meu irmão, depois que o arrebatamento acontecer, o negócio vai ser estreito, ah Senhor, eu queria subir, mas não tem jeito, mas já passou, eu não ouvia falar, ouvia, porque tinha televisão, tinha rádio, tem TV, aonde você, ah não ia para a igreja, mas você escutava na sua casa, mas você queria, ficar nos seus deleitos, você queria fazer, aquilo que você, quis fazer, desobedecendo ao seu pai, desobedecendo a sua mãe, desobedecendo, aquilo que Deus está falando com você, ou falou com você, desobedecendo pastores, desobedecendo obreiros, dizendo, pastor, é Deus, Deus é meu pastor, mas é desobediente, aos pastores, então tome cuidado, que você pode ficar, você tem que obedecer, você tem que ser sujeito, a autoridade, que Deus constituiu, sobre a sua vida, ao seu pai, a sua mãe, ao seu pastor, ao seu líder, então fique apercebido, porque vai ser muito triste, quando a igreja, for arrebatada, as pessoas, irão ser, cavalo do diabo aqui, as pessoas, irão ser, escrava do diabo, porque quando o chip, foi implantado, na vida dessas pessoas, na vida de muitas pessoas, vai saber a hora, aonde você está, vai saber a hora, que você, até mesmo, até se alimentou, vai saber a hora, exata, que você, aleluia, estava, andando pela rua, sabe o local, onde você dormiu, aonde você parou, porque você está com chip, você está sendo, guiado pela besta, aí tem muitas pessoas, falam, eu não vou, eu aceito o chip, e pronto, mas aí, a Bíblia fala, aquele que for, tiver a marca da besta, não vai poder, entrar no céu, porque vai se tornar, cavalo do diabo, Jesus um dia, falou acerca sim, em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus falou assim, em Lucas capítulo 18, versículo 8, quanto porém, vim é o filho do homem, porventura, achará fé na terra, será que quando Jesus voltar, vai haver fé na terra, porque os crentes, de hoje em dia, estão os crentes anêmicos, fracos, doentes, não são a maioria, mas nós vemos, que pessoas, têm desistido, da sua fé, por poucas coisas, têm deixado, a sua fé, por coisas, banais, será que Jesus, vai achar fé, na terra, sabe porquê, porque pessoa, que tem, amor, a iniquidade, ele não consegue, ter fé em Deus, a sua fé, ela é banal, porque ela, é uma fé, sem ação, sem obra, tem gente que fala, que tem fé, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, acredita, mas a Bíblia fala, que a fé, sem ação, ela é morta, em Mateus 24, 2 diz, e por multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará, está tudo, se cumprindo, nos últimos dias, nessa geração, o pecado, tem aumentado, e o amor de muitos, tem se esfriado, o povo, tem se afastado, de Deus, e muitos outros, não crerem, mais, em Deus, matam, a sangue frio, roubam, enganam, praticam, todo tipo, de perversidade, e corrupção, poderia falar, muito mais isto, e mostrar, que Jesus está perto, da vinda de Jesus, em breve, ele vai vir, para buscar a tua igreja, ah pastor, desde a época, da minha avó, eu vejo falar, que Jesus está voltando, Noé estava pregando, Noé estava construindo a arca, a cento, a cento e trinta, cento e trinta, trinta anos, Noé estava pregando, que havia um dilúvio, o povo não dava crédito, ah, vai vir dilúvio, nada, mas a Bíblia diz, que o dilúvio, ele desceu, sabe por que, você não acredita mais, porque você está, com iniquidade, você tem pecado, rapaz, o homem que tem pecado, ele não consegue orar, ele não consegue enjoar, ele não consegue falar, ele não consegue, ler a Bíblia, ele não consegue, pregar, ele afasta de Deus, quando você, se afasta de Deus, você se, se torna, filho do diabo, ah, eu não, não, é porque você, não tem Jesus, mais no seu coração, você tem pecado no seu coração, é por isso, que você não, não concorda com nada, ah, é fulano, pastor caiu, ciclano caiu, pastor fulano fez isso, pastor ciclano fez aquilo, ah, eu vi isso, vi aquilo, problema é de quem fez, ele vai prestar conta, diante de Deus um dia, e você também, vai prestar conta, diante de Deus um dia, e aí, o que você vai apresentar, diante de Deus, ah, pastor Deus, eu cheguei lá, eu vi um pastor, caindo, eu vi um pastor roubando, eu vi o fulano, ciclano, fazendo isso, eu vi o cantor fazendo aquilo, eu vi o pregador fazendo aquilo, e eu me desanimei na fé, Deus, não tem desculpa, não tem desculpa, porque a nossa fé não está no homem, a nossa fé não está no pastor, a nossa fé não está no missionário, a nossa fé não está no apóstolo, nossa fé está em Jesus Cristo de Nazaré, então, meu irmão, Jesus Cristo é que vai te salvar, é Jesus Cristo que vai levar você para o céu, é Jesus que vai vir arrebatar a tua igreja, então, você tem que seguir a Jesus, e largar de conversa fiada, e largar de desculpa, dizendo, ah, é isso, é aquilo, mas aquele dia, você vai prestar conta diante de Deus, nós iremos prestar conta diante de Deus, e não vai ter mais desculpa, é a iniquidade que está no seu coração, por isso que você não aceita a palavra de Deus mais, é porque a iniquidade está dentro do seu coração, você está em pecado, se esfriou na fé, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da presença de Deus, nós estamos, aleluia, na palavra, crendo, acreditando, mas quando nós começamos a rebeliar, a sair fora, nós queremos ficar desconcordando, queremos colocar a culpa em fulano e ciclano, ah, eu desviei por causa de fulano, eu desviei, eu desviei depois que eu saí da igreja, não, você já estava desviado dentro da igreja, e você não sabia, Satanás desviou lá no céu, ele não saiu do céu para desviar não, ele desviou lá do céu, ele rebeliou lá no céu, então, se apronta, Jesus está voltando, não é hora de você ficar mais aí de braço cruzado, e dando desculpinha não, você que louvava, levanta a sua cabeça, levanta o chão, vai louvar para Jesus, que Jesus quer te usar ainda, nesse fim dos tempos, nesse finalzinho ainda, Deus quer te usar para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Ele, para ganhar a sua alma, e ganhar ainda almas para o Reino dos Céus, para terminarmos, o horário não espera, depois da vinda de Jesus, tudo irá acontecer, as pessoas irão ficar desesperadas, como Noé, quando Noé entrou na arca, e fechou a arca, as pessoas corriam na arca, elas gritavam, dizendo, Noé, abre a arca, Noé, abre a arca, Noé, porque nós queremos entrar, Noé, a água já estava pelo tornozelo, a água já estava aumentando pela cintura, eles desesperados, queriam, ele queria que Noé abrisse a arca, mas não tinha jeito, Noé gritou e disse, não tem jeito mais, porque Deus já, aleluia, selou a arca, não tem jeito, acabou o tempo, não tem mais tempo, acabou, aleluia, não é mais tempo, então agora é tempo, aleluia, nós já estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos, aleluia, irmão, se apronta, se prepara, aleluia, fica de pé diante de Deus, fica, aleluia, na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando, e pode ser tarde demais, acorda agora, desperta agora, antes que seja tarde demais, olha só o que acontece, esses dias, vem um profeta aí, profeta, de meia tigela, gente que conversa fiada, gente que conversa fiada, na internet, tem muitas pessoas, que conversam, que anda profetizando, toma cuidado, que pessoa que anda só profetizando, a gente tem que olhar para a Bíblia, diz que ia haver, três dias de, de escuridão, e as pessoas tinham que comprar, comprar vela, porque ia acabar a luz de tudo, tudo que é coisa, ia acabar a luz, ia haver uma escuridão, isso está na Bíblia, mas não é agora, é depois que a igreja foi tirada, foi arrebatada, em Mateus capítulo 24, versículo 29, e logo depois, das aflições daquele dia, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu, serão abaladas, então aparecerá o filho, então aparecerá no céu, o sinal do filho do homem, e toda a tribo da terra, se lamentarão e verão o filho do homem, vindo sobre as nuvens, do céu, com poder, e grande glória, então, quanto escurecer, quanto apagar a luz, é porque o filho do homem, irá aparecer, aí tem muitas pessoas, que comprou vela, minha irmã, eu cheguei na casa dela, ela está com a vela, ela comprou a vela, vai escurecer, dia tal, que falou que ia escurecer, e eu já comprei a vela, já está lá a vela guardada, eu falei, vai ficar guardada, há muito tempo, a não ser que a, a Enel corta a sua luz, aí você vai usar a sua vela, mas nós temos que ficar apercebidos, sinais estão aí, acorde, se desperta, assim como foi no dia de Noé, assim também, será, a vinda, do filho do homem, ele está aí, Noé pregou, as pessoas não deram ouvido, morreram todos, pereceram todos, porque não deram ouvido a palavra de Deus, então não pereça, não pereça, creia somente que Jesus está voltando, e acredite, que o arrebatamento, está para acontecer, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. o arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento,